Opa! Antes do vídeo começar, eu queria avisar que alguns dos desenhos do início do vídeo foram feitos por amigos, fãs e inscritos que eu amo muito. Então, muito obrigada pelos fanarts. Bora pro vídeo! Bem, eu pensei bastante antes de fazer essa mudança. E eu nunca tinha feito isso antes, até porque o canal tem um ano, então eu nunca pude mudar. A ideia é mudar a OC do canal. Isso mesmo, vamos tirar a Mengo. Mas por que, Mengo? Por que você vai tirar? Primeiro, então, todas as youtubers de animação possuem uma OC específica para o seu canal. E no meu canal, eu uso um personagem de um jogo, ou seja, um personagem que já existe e que não fui eu quem fez. E segundo, porque eu já perdi o meu interesse por finar. Sim, eu não estou tão viciada quanto antes. Então, esse é mais um motivo para eu trocar a OC. E essa é a personagem nova do canal. Bem, eu demorei para achar um nome pra ela, tanto é que eu pedi ajuda por alguns amigos da escola e fiz uma votação para escolhermos o nome dela. O nome dela é Mayumi Kawakami. E não, eu não inventei os nomes. Eles realmente são usados no Japão. Tanto é que o sobrenome Kawakami é o 38º nome mais usado no Japão. Mas vocês vão conhecê-la como Mayumi-chan ou só Mayumi mesmo. Tanto é que vou colocar o nome do canal como Mayumi-chan Draws. A-A-M. Por que A-A-M? Porque, caso você não saiba ou não percebeu, é a abreviação de animações da Animatronic Mengo. Então, eu usava o A-A-M em todos os desenhos que eu fazia, como assinatura. Então, vou permanecer com A-A-M para não perder esses desenhos. Mas tenho boas notícias! A Karen Sakurai e o Ureito Sakamaki vão continuar aqui no canal. Então, ficaremos com a Mayumi como a personagem principal, a Karen e o Ureito. Eu já escolhi o primeiro meme que a Mayumi vai participar. E eu escolhi o meme Hot Milk, porque é meu meme favorito. Uma última coisinha é que eu vou deixar o canal com o nome Animações e Animatronic Mengo até todos verem o vídeo, ok? Tipo, eu vou ficar com o nome por mais uns dois dias ou por aí. E é só isso, meus amores. Desculpa o tempo do vídeo, mas eu tinha que falar tudo. Coloque nos comentários o que você achou da nossa Mayumi. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Que provavelmente vai ser o Hot Milk, mas tá, né? Tchau!